e salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja rapaziada faltando 20 segundos para loja atualizar já explode o like aí para fortalecer e quem é novo no canal caiu de paraquedas já inscreve e ativa o sininho rapaziada olha Aziz quem tá na loja tá aí o robôzinho amarelo ainda tá mano a picareta dele quem não comprou tá perdendo essa picareta é muito top mas provavelmente vai continuar na loja gente só lembrando se for comprar qualquer coisa que vocês aí da loja quiser tá usando a minha tag vai me ajudar muito beleza é só colocar faís que NB tudo junto loja atualizada com sucesso vindo aqui no topo Olha que nós temos rapaziada voltou aqui a o pacotão zona de guerra há muito tempo que não voltava mais um skin aí na versão feminina do ômega e é mano ficou top essas duas versão dela aí ó colorido tipo um degradê e aqui nós temos a uma versão masculina aqui eu não sei o nome dele nós vai olhar aqui a mochila deles aqui eu acho que é para os dois mil e seiscentos V-Bucks duas skin picareta saindo por 800 V-Bucks ela tem duas versão como vocês podem estar vendo a batida e olha guarda da moita voltando rapaziada as skins são sei lá mano elas é um pacotão junto tá não vende ela separado por isso e aqui nós temos o guarda da moita temos aqui a picareta voltando ele que tem vários estilos dá para vocês fazer muito outfit montar uns outfit legal aí um guarda da moita temos aqui a picareta dele é golpear golpeareta melo é melosos aí batida para vocês e o ano sem e voltando para a loja cara o ano sem e é top 500 V-Bucks temos fofo mais um skin fofo nossa mano tá aqui 1200 V-Bucks skin do fofo aqui nós temos aqui fofura Royale valinha estela aí do Paraguai Vitória a skin da Vitória mano essa skin é bonita ela sem chapéu é bonita 1200 V-Bucks tá aí na loja aqui a estaca 10 é espreita que a picareta dela e é isso aí rapaziada a loja em destaque nós temos tempestuoso e skin lendária de 2000 V-Bucks a raio 800 V-Bucks nós temos raio da tempestade picareta do tempestuoso olho da tempestade ao asa delta dele por 1200 turbulento que é o envelopamento e líder de equipe de abraço que é mais um skin lendária aí de 2000 V-Bucks com asa delta dela picareta e envelopamento e mais um asa delta dela ela tem dois mano muito top aqui nós temos também coração sombrio skin do coração sombrio 1500 V-Bucks braba na loja inversa por 1500 ou o fluxo mais uma dança e série ícones top sexo tá aí voltando 800 V-Bucks só no débito cubo extraordinário 200 V-Bucks rapaziada continuou o pacotão aí do robozinho amarelo eu falo robozinho que eu não sei muito pronunciar o nome dele as skin aí da série da Ferrari top e todas as skins piloto o buga continuou Snake Eyes é de Lebron James cara olha o tamanho dessa loja já comenta aí rapaziada qual é a nota que vocês dá para a loja de hoje e se vocês curtiu o vídeo explode o like vai me ajudar muito me incentiva quanto mais like eu vejo no vídeo mais eu fico animado para o próximo vídeo beleza rapaziada se for comprar qualquer coisa da loja usa minha tag falou muito obrigado presente cada um de vocês valeu e fui e aí